oi gente tudo bem com vocês bem vindo ao meu canal hoje nós vamos fazer um vídeo aqui só de agradecimento muito obrigado gente cada um de vocês que se inscreveu deixou jóia no canal somos 300 e vamos rumos ao mil mil inscritos no canal muito bem vindo hoje o vídeo é só de agradecimento estamos aqui olha aí no sítio tá bom muito obrigada a todos um beijo muito grande no coração de cada um cada pessoa que comenta cada pessoa que deixa uma sugestão que sugere a algum vídeo novo para gente pode deixar lá nos comentários dos vídeos dos vídeos anterior todos eu leio todos eu respondo tá demora um pouquinho mas a gente responde tá bom muito obrigado sejam todos muito bem-vindo ao canal com certeza daqui pra frente vamos ter muito mais novidade muito mais conteúdo tá bom muito obrigado e joia muito obrigado mesmo feliz tô feliz muito feliz rumo ao mil vamos ao mil inscritos quando fazemos festa e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.